Cada palavra que eu falar Eu já chorei, não vou negar Mas no invisível acreditei E essa fé te trouxe aqui Pra eu me declarar Te amarei enquanto houver vida em mim Na alegria e na dor Eu vou te amar Na poesia do amor Te encontrei Não há mistério ao seu lado É tão simples ser feliz É tão simples ser feliz Eu já chorei, não vou negar Mas no invisível acreditei E essa fé te trouxe aqui Pra eu me declarar Te amarei enquanto houver vida em mim Na alegria e na dor Eu vou te ouvir, não vou negar Eu vou te ouvir, não vou negar Na alegria e na pureza do amor Eu te amarei enquanto houver vida em mim A alegria e na alegria e na dor Eu vou te amar Na alegria e na alegria e na alegria Eu vou te amarei enquanto houver vida em mim Eu vou te amar É tão simples ser feliz É, 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 é Eu vou te amar Eu vou te amar Hoje eu acordei Pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi Então eu escrevi Uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei O meu amor O meu amor É sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar E tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Hoje eu acordei Pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi Uma carta de amor Meu amor E com um buquê de flores te enviei Meu amor É sincero por você É sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar E tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Um abrigo pro teu coração Te amou Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Um abrigo pro teu coração Euvivi Troca no interior Ouro Te amo Ouro E em me distraem Te amo Te amo Te amo Me espero Te amo Me esperar Foi bom resistir temporais O nosso amor, Valdor, nos fez um Sempre vou viver Por você Eu sempre vou lutar Sempre vou lutar Por você Nunca vou deixar de dizer Eu amo você Vou ouvir a sua voz Vê seu sorriso Me senti Mais perto de Deus Junto a você Ru em Deus Somos Ru em Deus Sempre vou viver Por você Por você Sempre vou lutar Sempre vou lutar Por você Nunca vou deixar de dizer Amo você Sempre vou lutar Por você Amo 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 você Amar Amo você Amo você Amar Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus por poder te amar Se o outro lado vai cair no meu olhar, no outro mal É o meu coração querendo te encontrar Meu coração querendo te encontrar Por poder te amar Se o outro lado vai cair no meu olhar, no outro mal É o meu coração querendo te encontrar Minha membro Minha membro Minha membro Minha membro Eu prometi ser só teu e de mais ninguém Fazer você a dona do meu coração Eu me guardei esperando te encontrar No momento exato em que te vi Já sabia que seria teu Não foi miragem, era você eu vi Assim tão linda, linda Me tantei com seus cabelos soltos Vê no ar Linda, linda Impossível ter você Somente no olhar Eu prometi te guardar de todo o mal Dar meu carinho e tudo que você quiser Vai ser assim Tudo tão real pra nós E o Deus do céu vai proteger Nosso grande amor, eu e você A vida inteira será você pra mim Tô bem mais que linda Linda, linda Me encantei com seus cabelos soltos Pelo mar Linda, linda Impossível ter você Somente no olhar Linda, linda Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar Linda, linda Possível ter você somente no olhar Linda, linda Me encantei com seus cabelos soltos pelo ar Linda, linda Impossível ter você somente no olhar Oh Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar de cada família Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como te amo E tentar entender E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que conter um oceano Olha pra você Olha pra você Olha pra nós dois Veja o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você E até o meu amor por você aumentou Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar De cada família Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que conter um oceano Olha pra você Olha pra nós dois Veja o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que conter um oceano Olha pra você Olha pra você Olha pra nós dois Veja o nosso antes e o depois Do que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Ah! Oh! 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 MyLo Uh! Oh! 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 Lit contra o tempo atrás do vento Sem saber viver, sem saber que desse mundo nada, nada vou levar Me deixei enganar, fui traído por meu coração Me deixei levar, quase afundei na ilusão Ainda bem que você me achou Ainda bem que você me incendiou Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Quero você Quero ser muito mais que seu melhor amigo Alguém que você possa acreditar Quero revelar meus defeitos sem ter medo Quero todo dia Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Esse amor me livrou dos meus espinhos O que nos faz diferentes dos anjos é o amor Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor Que nos faz diferentes dos anjos é o amor O que nos faz diferentes dos anjos é o amor Fico aqui sonhando acordado O tempo passa e eu não tiro você do pensamento Sentimento aqui bem guardado Eu gosto do teu abraço Eu gosto do teu abraço e o teu perfume no vento Meu coração não cansa de te amar Assim cada vez mais O melhor sonho O melhor sonho encontro em você Tanta paz Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo seja onde for O Criador fez assim Desenhou você pra mim Me brilho no olhar Por isso eu vou cantar assim Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado pra sempre Te amo Pra ter nos apaixonados Pra sempre Te amo Te amo Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado pra sempre Te amo Eter nos apaixonados Pra sempre Te amo Te amo Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo Quero estar contigo Quero estar contigo seja onde for O Criador fez assim Te amo Desenhou você pra mim Desenhou você pra mim Desenhou você pra mim É brilho no olhar Por isso eu vou cantar assim Ah, eu te amo Te amo Quero ficar do teu lado pra sempre Te amo Te amo Eter nos apaixonados Te amo Pra sempre Te amo Ai, eu te amo Quero ficar do teu lado pra sempre Te amo Eter nos apaixonados Pra sempre Te amo Te amo Ai, eu te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sei Nesse mundo é tão difícil caminhar Tenho esperança de você voltar Não vale a pena O mundo é fugaz Sou teu escudo É só voltar atrás Eu sei Muitos dizem que não dá mais pra voltar Corra Não, não dá Não tem jeito Ele não vai te aceitar Mesmo distante Mesmo distante Eu tenho você Não te deixei De luto sequer Então É tempo de parar Chegou 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 A hora de voltar Chegou 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 Eu sou teu pai Sou teu melhor amigo Contigo Não vou Não vou Te rejeitar Jamais Eu sei Muitos dizem Muitos dizem que não dá mais pra voltar 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 Não, não dá Não tem jeito Ele não vai te aceitar Mesmo distante Mesmo distante Eu tenho você Não te deixei Não te deixei Não te deixei Não te deixei Sou teu pai Sou teu melhor amigo Não vou Não vou Te rejeitar Jamais Me dá Me dá Amém. Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Lembro com carinho o dia Que eu conheci você Hoje eu te respeito demais Vejo a falta que você faz Não demore tanto assim A me procurar Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho A minha comunhão Nossa amizade O Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir E nada mais vai impedir Não espero perfeição Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho A minha comunhão Nossa amizade O Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho A minha comunhão Nossa amizade Hoje o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Eu sinto força ao meu coração Eu sinto força ao nosso coração Eu sinto força ao meu coração E nada mais vai impedir Eu sinto força ao meu coração É difícil pra contar de saber Ou dizer que alguém já nos perdoou Como posso descansar Se só o coração é quem pode dizer Estou livre para amar Estou pronto pra te ajudar Estou livre pra te dizer Que eu amo você E vamos juntos andar Estou livre pra amar Estou pronto pra te falar Eu acredito, sim, acredito No poder do amor que ele deu Pra te perdoar Eu acredito, sim, acredito No poder do amor Pois Jesus me dá O mal Que estava aqui O mal Que me feriu O mal Que estava aqui O mal Estava entrelaçado 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 O que eu sinto por você não é meu, vem de Deus É pra você cada verso que eu componho Porque você, você é meu sonho Teu sorriso na memória me faz bem Teu olhar me encanta como ninguém O teu falar pra mim é doce feito mel Eu vou amar você presente de Deus Se eu pudesse contaria as estrelas pra te dar O universo pararia só pra ver você passar Te amo, espero, o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu Teu sorriso na memória me faz bem O teu olhar me encanta como ninguém Se eu pudesse contaria as estrelas pra te dar O universo pararia só pra ver você passar Te amo, espero, o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu O meu amor oceano Sentimento que não vai ter fim Deus arquitetou passo a passo Desenho, você pra mim Te amo Te amo Me amo, espero, que tempo que preciso for Meu sonho mais lindo, meu amigo, meu amor Eu sei que nada afaga o amor entre você e eu Vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu É teu Te amo 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 Quando a melodia do amor Te amo Infinita e perna Além do que Além do que unir dois corações É uma aliança É uma aliança É uma aliança É uma aliança Vou falar Vai muito para além No, 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 no No, 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 no